A gente vai trazer a primeira entrevista, que é a respeito do prefeito de Melgaço, Tica Viegas. Ele que falou um pouquinho sobre os investimentos e a importância desse momento para a região do Marajó. Vamos conferir. Tica, eu imagino que seja um momento muito importante, pela primeira vez na história. A gente tem uma cerimônia de posse de um governador com a participação dos prefeitos, que são pessoas que acompanham a realidade do Marajó diariamente. A importância é muito grande, né? Primeiramente, agradecer a Deus. Dessa posse aqui em breve, mostra a importância que o Marajó tem hoje, no cenário político. A importância que o Marajó tem no coração do governador, é isso que é o mais importante. A admiração do governador tem por breve, pelo nosso Marajó. Isso nos deixa muito feliz, porque a gente sabe, a gente precisa desse reconhecimento para a gente conseguir cada vez algo a mais para o nosso Marajó. Tica, vocês estão saindo agora do aniversário de Melgaço, de uma programação muito bacana lá, que a gente tem as imagens e o conteúdo. Eu queria que você resumisse um pouquinho daquilo que foi feito nos últimos anos por Melgaço nessa transformação social. Foi três dias de festa, né? Aí é o aniversário de Melgaço. Réveillon, mais dia primeiro, teve festa também, né? Mas, graças a Deus, nesses últimos seis anos, a gente trabalhou bastante, né? Fizemos 28 escolas entregues, né? Dois entregues no aniversário de Melgaço. E a gente tem mais cinco para entregar agora em janeiro, né? Asfaltando Melgaço, 80% do Melgaço é asfaltado, né? E muito trabalho que a gente tem feito, né? Campeonato encerrando agora de campo também. Então é muito trabalho para tudo quanto é lado. E a gente fica feliz, né? Porque é importante esse trabalho para a sociedade, é importante para a gente, né? Porque eu tenho dois anos de mandato, a gente tem que deixar a história um dia pensar em voltar. Tá aí, na entrevista, o prefeito Tica falando a respeito dessa atenção que o governador deu durante esses últimos quatro anos e agora a expectativa desses novos investimentos. Destacando que Melgaço está tendo aí recorde de inauguração de escolas, já está chegando aí a 30 escolas inauguradas, parte com recurso federal, parte com emendas parlamentares. Tem a parceria aí do deputado Lutz, que destina bastante recurso para Melgaço e tem também a parceria do governo do estado, que está construindo um terminal hidroviário muito importante na integração de Melgaço, que é o porto de Mocões lá, vai ajudar bastante a população, principalmente, a ter acesso a mercadorias, a materiais de construção, uma retirada desse material nesse porto, que é tão importante, que é o terminal hidroviário de Melgaço, além de outros investimentos na infraestrutura do município.